Eis adorado entre nós, tão desejado aqui Mas nada se comparará com a glória que é de vir Eu não sou daqui, pra casa voltarei Ele vem me buscar e com ele eu irei Eu não sou daqui, pra casa voltarei Ele vem me buscar e com ele eu irei Yeshua, o Messias aguardado Ele vem me buscar Yeshua, o Messias aguardado Ele vem me buscar Eis adorado entre nós, tão desejado aqui Mas nada se comparará com a glória que é de vir Eu não sou daqui, pra casa voltarei Ele vem me buscar e com ele eu irei Eu não sou daqui, pra casa voltarei Ele vem me buscar e com ele eu irei Yeshua, o Messias aguardado Ele vem me buscar Yeshua, o Messias aguardado Ele vem me buscar Em breve Jesus, no céu vai aparecer E todos os joelhos se dobrará E toda língua confessará Mas a igreja será arrebatada No piscar de olhos acontecerá Mas a igreja será arrebatada Num piscar de olhos acontecerá Jud или o pé ser arrebatada Yeshua, Yeshua, Yeshua IESUA IESUA